Aqui é só tocar os hinos. Nos abençoe por vocês estarem presentes e pedindo os hinos com alegria e comunhão com a gente. 281, o hino da Amanda. 291, o hino da Amanda. 291, o hino da Amanda. 291, o hino da Amanda. 301, o hino da Amanda. 301, o hino da Amanda. Amém. 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 Vindade e testaremos o Senhor em nome do Reitor. Com valor, com valor, com amor, com amor, em Deus, eterno, domínio, a fé. Céu. Amém. Amém. Amém.